Aos 12 minutos o primeiro do América, Rui começa a jogar da Tuchu, enche o pé, bola na rede América, 1, Cruzeiro 0. É freguês nossa. Toda vida isso é verdade mesmo. Agora Rincon lança, Neném recebe, mas bate pra fora. Ozeias tenta o voleio, veja só, ninguém aproveita. Falta pro América, Tuchu bate, Bosco joga pra fora. Segundo tempo, Sérgio Manuel desperdiça a primeira chance do Cruzeiro. Contra-ataque do América, Fabrício recebe livre, driba Luizão, mas chuta fraco. Escanteio para o Cruzeiro, Ozeias tenta fazer um golaço de bicicleta, Ranieri faz grande defesa. Segundo gol do América, Ricardo faz bela jogada, Bosco espalma, Somália pega de primeira, América 2, Cruzeiro 0. Ozeias tenta de novo, mas o atacante desequilibrado manda pra fora. Edmundo de falta, também tenta, Ranieri defende. Expulsão de Ozeias dá um tapa na bola. Com um jogador a menos, o Cruzeiro sofre o terceiro gol. Ricardo de fora da área, a bola ainda pega na trave antes de entrar. América 3, Cruzeiro 0.